Olá de novo, meu nome é Caio e hoje nós teremos a segunda parte da aula sobre o período do Napoleônico, em que nós exploraremos as guerras e as invasões napoleônicas e o consequente declínio de Napoleão. E agora a gente vai chegar em um segundo momento do governo de Napoleão, que é extremamente importante. Logo depois que Napoleão, em 1804, se torna imperador, ele decide começar uma campanha de aumentar a sua influência e força na Europa. Ele tem duas batalhas a ser travadas aqui. Uma contra os países absolutistas que já se contrariavam a Revolução Francesa e também se contrariavam o governo napoleônico por todo o seu caráter liberal e de defesa do iluminismo e também que já estavam em guerra contra a França desde 1792 e eles vão continuar sendo inimigos da França e também a Inglaterra, que parece que é contraditório a Inglaterra estar se opondo à França, porque eles já não eram mais um governo absolutista, mas o problema deles é, como eu tinha comentado, o medo deles perderem essa força, essa influência econômica que eles tinham na Europa. Eles tinham medo da França se tornar uma potência industrial, econômica e de influência maior do que a própria Inglaterra. Então a Inglaterra vai ser o país que vai acabar, inclusive, sendo um dos países que mais se opõem à França, com esse medo dessa força francesa, dessa potencial força francesa. Então Napoleão, sabendo disso, ele vai juntar sua guarda nacional, vai liderar esse exército francês que já estava tendo diversas vitórias desde o início dessas guerras e ele vai avançar sobre esses países e vai ter uma série de grandes vitórias no continente europeu. Porém, e aqui é importante falar, no início dessa guerra, a França começa a ter várias vitórias contra os países dentro do continente europeu, dentro da parte continental europeia. Porém, eles não conseguiam lutar contra a Inglaterra em território inglês. Lembrando que a Inglaterra é uma ilha, então eles precisavam de ganhar da marinha inglesa, essa marinha que era a mais poderosa da época, eles precisavam de ganhar da marinha inglesa para conseguir invadir a Inglaterra e, de fato, se tornar uma ameaça ao território inglês. E a França não consegue. A marinha inglesa era muito mais poderosa e Napoleão simplesmente não consegue derrotar essa marinha inglesa. Então ele decide começar uma nova estratégia, que isso é extremamente importante. Ele vai começar a estratégia do bloqueio continental. Já que ele não consegue chegar à Inglaterra, e o maior problema em relação à Inglaterra era essa disputa comercial de produtos industriais, ele impõe à Europa continental, todos esses países que não a Inglaterra, ele impõe aos países que qualquer desses países que tentasse comercializar ou que comprassem produtos industriais ingleses, eles seriam invadidos. E o que ele estava tentando fazer com isso? Esses países teriam que necessariamente comprar produtos industriais franceses, o que consequentemente aumentaria e melhoraria a indústria francesa. Seria um incremento ainda melhor para a indústria francesa, além de obviamente enfraquecer a Inglaterra, o Império Britânico. Só que isso vai acabar fracassando, por uma série de motivos. O primeiro deles que eu apontei aqui, era que a Inglaterra conseguiu continuar vendendo para esses países sem que a França soubesse. Havia um contrabando, obviamente não era tão fácil a França conseguir fiscalizar, por assim dizer, todos esses países que estavam comprando da Inglaterra. Então a maior parte desses países continuou comprando de forma, não clandestina, mas uma forma de contrabando, eles conseguiram comprar da Inglaterra. Além disso, a Inglaterra usava muito das colônias, principalmente espanholas e portuguesas, para poder continuar vendendo para eles. Eles vendiam para as colônias e essas colônias então iriam repassar esses produtos para o governo central, para esses estados colonizadores, Espanha e Portugal, por exemplo. E de lá, às vezes Espanha e Portugal também revendiam para o restante da Europa. Então existia isso também. E além disso, e isso vai ser muito importante, a França ainda não tinha desenvolvido tão bem a sua indústria. Então a própria França, que queria vender esses produtos, que queria ser a única potência a vender esses produtos, não tinha um setor industrial desenvolvido a ponto de suprir as necessidades desse país. Então esses países ficavam quase que desesperados. Sempre que eles precisavam de um produto, eles arrumavam todas as formas de conseguir da Inglaterra. Seja contrabandeando, seja por meio das colônias, por mais que eles pagassem um pouquinho mais caro, às vezes a França nem tinha o produto para conseguir vender. E em meio a isso, vários países começam a desrespeitar o bloqueio continental. E vale lembrar também, que como a gente consegue ver nesse mapa aqui, a França já tinha invadido alguns países, principalmente aqui no lado da Germânia, da Alemanha, que hoje é a Alemanha, que antes era o Soco do Império Romano. Ele começa a invadir esses países que já eram seus inimigos e que ou tentam furar o bloqueio continental ou então tentam declarar a guerra à França para tentar acabar com o governo napoleônico. Eram todos, inclusive, governos cujos líderes eram absolutistas. E eu queria ressaltar, então, para a gente analisar, dois países que vão desrespeitar esse bloqueio continental nesse primeiro momento. Eu quero ressaltar. A Espanha e Portugal. Só voltar aqui no mapa. A Espanha, em 1807, vai desrespeitar esse bloqueio continental, ele fala que não vai mais aceitar essa imposição francesa e começa a comercializar com a Grã-Bretanha. Lembrando que a Espanha era um estado absolutíssimo. Então, a partir de 1807, Napoleão decide invadir a Espanha. É uma guerra que não dura muito tempo e que a Espanha vai perder. Já em 1808, o rei espanhol, Fernando VII, vai ser destituído do poder e Napoleão vai colocar o irmão dele nesse poder. E por que isso é importante? É interessante a gente falar um pouquinho aqui. Lembrando que essa aula, não sei se talvez vocês já tenham visto de forma mais complexa, mas se não viram, vocês ainda verão sobre a independência da América Latina e do próprio Brasil. Mas eu queria passar aqui rapidinho só porque é importante a gente comentar porque esses dois temas conversam. A Espanha vai ser invadida, o rei espanhol vai cair e isso vai desestabilizar a autoridade que a coroa espanhola tinha sobre as colônias. E isso, consequentemente, vai aumentar essa luta de independência dos países países da América Espanhola. Que hoje em dia são vários países, Argentina, Chile, Uruguai e vários outros. Eles vão começar esse processo, vão aumentar esse processo, porque já existia, mas vão aumentar esse processo de independência, vai ficar mais forte esse processo de independência quando Napoleão invade a Espanha. Mas como eu disse, vocês verão isso de forma mais detalhada. E além disso, vai ocorrer a invasão de Portugal, em que vai ocorrer aquela famosa vinda da família real ao Brasil, Dom João VI decide, ao invés de lutar e enfrentar Napoleão, decide fugir para o Brasil. E só posteriormente, só depois que Napoleão vai ser combatido, e vocês também verão isso em outras aulas, mas isso vai fazer com que o Brasil se torne parte do reino de Portugal. ele deixe de ser uma colônia portuguesa e se torne parte do reino unido de Portugal. E isso vai ser muito importante também para o nosso processo de independência, mas como eu disse, isso vai ser visto com mais detalhe. Só que é legal a gente apontar aqui que vai ser esse processo, Portugal também desconsiderou e quebrou o bloqueio continental, então eles também vão ser invadidos por Napoleão. A Espanha, a mesma história. Então beleza, cada vez mais os países começaram a quebrar esse bloqueio continental de Napoleão, começando com a Espanha, Portugal, países da região da Alemanha, e Napoleão, como ele havia prometido, começa a invadir esse país. só que esses países começam uma resistência muito grande a essa ocupação francesa. Principalmente, vale ressaltar, Portugal e Espanha. Portugal, por exemplo, nunca chegou a ser completamente ocupada por Napoleão. E a Espanha teve formas muito diferentes também de lidar com essa ocupação. Foi um momento, por exemplo, que eles utilizaram muita técnica de guerrilha, pequenos grupos armados atacavam suprimentos do exército francês. Enfim, tinham várias formas de ataques diferentes. E eu coloquei esse quadro aqui, que se chama 3 de novembro de 1808, porque é um quadro muito famoso, que também cai em algumas questões, que mostra essa resistência espanhola. Aqui a gente tem alguns soldados de Napoleão, soldados franceses, atirando em civis espanhóis que estavam nessa luta de resistência espanhola. Então é um quadro interessante ser analisado porque retrata essa época, esse momento de resistência do povo espanhol. Mas um dos países mais significativos que vai quebrar o pacto colonial e que vai ajudar muito para o declínio de Napoleão vai ser a Rússia. A Rússia, por muito tempo, manteve sua palavra e continuou sem comercializar com a Inglaterra. Só que a Rússia era um país com uma economia muito voltada para a agricultura, era um país muito pobre em setores industriais. E isso vai fazer com que eles acabem quebrando esse pacto colonial. Primeiro, forma de contrabando, até depois oficializando, de fato, essa quebra do bloqueio. E Napoleão não pensa duas vezes e resolve invadir a Rússia com um exército gigantesco de mais ou menos 600 mil soldados, que na época era muita coisa, até hoje ainda é, mas era muita gente. E a Rússia, o exército russo, os generais russos, sabiam que eles não tinham nenhuma possibilidade de vencer esse exército francês. não só por questão numérica, mas porque eles tinham um exército muito bem preparado, eram soldados veteranos, com grandes generais, inclusive Napoleão, lá na frente. Então, eles decidem por uma outra forma de enfrentamento desse exército francês, que é a chamada tática de guerra da terra arrasada. O que consistia em que? o território russo é muito extenso e eles decidem ir recuando da forma mais proveitosa possível nesse território russo. E como que eles faziam esse recuo? Eles iam queimando plantações, iam queimando cidades, iam queimando tudo que eles viam no caminho que poderia ser usado pelo exército francês como fonte de recurso. e o exército francês ia seguindo. E conforme ele ia seguindo, sem essa cidade, sem esses recursos que estavam sendo queimados pelos russos, o inverno russo foi chegando. E todos nós sabemos que o inverno russo é muito forte, é muito pesado. E a França não esperava que essa campanha fosse ser tão complicada. Eles sem recursos tão demorada, porque era um território muito extenso, era uma campanha demorada, sem recursos, e ao mesmo tempo somando com esse inverno rigoroso. Então, eles vão começar a enfrentar várias dificuldades de escassez, de recursos, de pessoas morrendo de frio, porque eles não tinham lugares para se proteger, eles não tinham se preparado para uma campanha tão demorada. e os soldados estão começando a morrer, a moral vai diminuindo, surtos de doenças vão acometendo, soldados vão aparecendo entre aqueles soldados que estavam morrendo também de fome. Então, só para vocês imaginarem, era fome, doença, frio, tudo ao mesmo tempo, e eles não tinham onde se proteger do frio, devia ser um desespero muito grande, e Napoleão percebe que ele vai começar a perder muita força, os soldados não conseguiam lutar naquela situação, e ele não iria conseguir reverter aquela situação tão facilmente. Então, ele decide recuar, mas nesse recuo, ele vai sendo constantemente atacado por tropas russas, além de ir perdendo soldados no caminho, mais uma vez, pelo frio, fome e doença. Napoleão sai perdendo nessa guerra contra a Rússia, ele não consegue ganhar nessa guerra, e além disso, ele sai e estimula-se que cerca de 10% de soldados dele só sobreviveram. Então, o exército dele ficou completamente arrasado, por causa dessa técnica russa. Então, Napoleão volta extremamente derrotado e extremamente enfraquecido dessa campanha na Rússia. E é nesse momento que cria-se uma sexta coligação para invadir a França. Junta-se Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra, e eles invadem a França e obtêm vitória. Eles vão ganhar de Napoleão, que não tinha mais um contingente tão forte para poder lidar contra essa coligação, e Napoleão vai ser exilado na Ilha de Elba. Aí fica a dúvida por que eles não mataram Napoleão ao invés de terem o exilado. O que eles pensaram foi, Napoleão ainda é um líder muito importante, muito defendido, muito prestigiado na França. Se a gente matar ele, vai acontecer que vai criar muita instabilidade na França e vai acabar que os franceses vão se revoltar contra esse novo regime que vier. Então a gente deixa ele vivo, não causando tanta revolta entre os franceses e ele fica lá tranquilo. Porém, a gente vai descobrir que ele não vai ficar lá tranquilo. Ele vai voltar. Não se sabe exatamente como que ele volta, mas estipula-se que ele tenha sido ajudado por franceses mesmo ou que foram até a ilha ou que deram dinheiro para os guardas que estavam olhando Napoleão para que eles deixassem ele embora. Mas ele volta. Napoleão volta em 1815. Luiz XVIII que estava sendo o rei da França nesse período em que ele esteve preso foge porque obviamente não ia tentar ir contra Napoleão e Napoleão vai voltar o seu governo. Só com um governo relativamente curto. Ele vai durar mais ou menos 100 dias. Ele vai se chamar o governo dos 100 dias. É bom saber esse nome também. Então Napoleão volta, fica esse período reconstruindo seu exército, reconstruindo seu governo e ele vai tentar fazer uma nova campanha contra os países que se colocaram contra ele. E dessa vez ele vai ser derrotado logo no início na chamada Batalha de Waterloo que vai ser extremamente decisiva para o fim da era napoleônica. Um exército reunido de prussianos e ingleses principalmente vai conseguir derrotar Napoleão em uma batalha inclusive com vários estudos históricos até hoje ela é estudada porque era muito interessante o que acontece nela. Mas enfim, dessa vez Napoleão vai ser preso ah, eu tinha esquecido de mostrar ele foi preso pertíssimo da França aqui na ilha de Elba que é a França aqui é logo do lado da França aí dessa vez para não correr o mesmo risco dele ser liberto de novo eles vão prender ele na ilha de Santa Helena que é uma ilha que se encontra uma ilha britânica que se encontra na costa africana do Atlântico muito longe da França muito longe de qualquer coisa e de fato dessa vez ele não escapa e ele vai morrer em 1821 não se sabe exatamente por que que ele morreu mas estipula-se que foi por algum câncer ou por algum problema no estômago que ele tinha talvez ele tenha sido inclusive assassinado mas independente disso ele acaba morrendo em 1821 porém a era napoleônica vai acabar logo na prisão dele em 1815 quando acontece o congresso de Viena e o que que era esse congresso de Viena foi uma reunião entre as potências que lutaram contra Napoleão durante todas essas guerras napoleônicas porque não foi somente uma guerra mas várias os principais nações dentre elas Inglaterra a Prússia a Rússia e a Áustria em que eles se juntaram com agora com o rei esse novo rei francês o Luís XVIII que era irmão do Luís XVI que foi decapitado para resolver o futuro da Europa e eles tinham como objetivo restaurar os princípios absolutistas e os reis absolutistas que tinham sido tirados desses países desses reinos como por exemplo o rei francês o rei desculpa o rei espanhol o rei da Prússia enfim eles vão ser colocados do lado vão tentar enfortecer deixar mais forte esse ideal absolutista em todos esses países vão colocar também estabilizar o governo francês sobre o regime de Luís XVIII e eles vão também reformular os territórios europeus porque como a gente tinha visto anteriormente nesse mapa a França vai chegar a invadir e ocupar todos esses territórios que estão nesse amarelo mais escuro e também nesse amarelo mais claro seja de possessão direta sob o governo central de Napoleão ou sob o comando de alguém que estava submissa a Napoleão como o irmão dele aqui na Espanha por exemplo então esses territórios vão ser reformulados e tem essa conferência e a Europa vai acabar mudando completamente a sua geografia lembrando aquele mapa isso aqui vai ser essa nova Europa que vai se formar alguns territórios vão ser os territórios vão ser desculpa os territórios da França vão ser devolvidos a vários desses reinos o imperador da França o que se assemelhava bastante e aqui é interessante a gente fazer uma análise mais crítica em relação ao governo de Napoleão e todo esse período em que ele esteve no poder muito se diz que Napoleão foi um governante autoritário porque ele estaria acabando com todos todos não mas pelo menos com alguns dos ideais da Revolução Francesa como alguns dos ideais democráticos que vários dos grupos que protagonizaram a Revolução Francesa defendiam ele mesmo acabou se coroando como Imperador da França o que se assemelhava bastante aos governos monarquistas anteriores a essa Revolução mas na verdade é só uma análise muito simplista da situação que acaba sendo equivocada porque Napoleão na verdade ele acaba trazendo em seu governo vários desses ideais da Revolução Francesa vários desses ideais liberais e iluministas que tanto foram defendidos na Revolução Francesa ele inclusive vai ser muito importante para poder estabilizar e concretizar várias dessas defesas várias dessas iniciativas iluministas e revolucionárias então como por exemplo o Código Civil Napoleônico e várias das reformas econômicas sociais que ele vai acabar protagonizando como a gente já havia analisado então apesar dele ter se tornado um imperador um monarco de fato ele vai acabar trazendo para esse reinado dele esse teor iluminista e vai continuar defendendo boa parte desses ideais da Revolução Francesa e é exatamente por isso que ele é considerado até hoje na França como um herói nacional por grande parte das pessoas e até mesmo na época ele era assim considerado ele tinha muito apoio como a gente percebeu e além disso é bacana também interessante a gente analisar que quando Napoleão invade os outros países absolutistas e ganha acaba conquistando esses países e implementando governos que estavam sob o poder de Napoleão eram governos que foram colocados por Napoleão ali como na Espanha como na Prússia enfim todos os países que foram invadidos na Itália e esses países vão experienciar esse governo com um teor mais liberal então depois quando Napoleão perde quando ele sai desse país quando esses países vão ter os monarcas desse país os reis desse país vão retornar ao poder como reis absolutistas a população vai ter uma chama dentro delas em que elas vão estar procurando voltar e defender ideais iluministas e libertários da mesma forma que os franceses defenderam ou seja Napoleão colocou uma sementinha uma semente de um pensamento iluminista na população de todos esses países entre os burgueses e entre as populações mais pobres essa experiência francesa acabou sendo base para esses ideais e para pensamentos posteriores dessas populações de outros vários países tanto é que alguns anos depois da revolução francesa do período napoleônico como vocês ainda vão estudar várias revoltas vão começar a aparecer por toda a Europa na Alemanha na Áustria na Espanha e os monarcas quando eles não são destituídos do poder quando eles não são derrubados eles vão ter que mudar o seu governo muitas das vezes eles vão criar uma constituição normalmente muito baseada no código civil napoleônico que é muito interessante também todas elas vão ser baseadas nesse código civil e enfim essa experiência de Napoleão vai acabar sendo uma experiência que vai ser usada como base mesmo para outros movimentos liberais e de iluminista que vão acontecer no futuro por toda a Europa e por todo o mundo como a gente aprendeu a própria América Espanhola por exemplo vai se basear na Revolução Francesa aqui no Brasil vão acontecer também algumas revoltas que também vão trazer um pouquinho desse teor enfim Napoleão acabou sendo uma figura que foi usada como exemplo mesmo por todo o mundo e além disso como vocês ainda vão estudar mais a fundo essa vinda da Família Real também vai incentivar o nosso processo de independência vai influenciar o nosso processo de independência no futuro de certa forma mas enfim era isso que eu tinha para falar sobre a Era Napoleônica eu espero que vocês tenham gostado da aula e um abraço para todos vocês e tchau e tchau